Ah! Ah! Uh! Receba! Uh! Uh! É! Pera aí! Eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa O que que era? Não, não, não era comer Eu só penso em comer Aê! Lembrei! Vê vídeo do Quer dizer, de família Buxiganga Hello Neighbor 2 Vamos lá Hello Neighbor 2 Eu já zerei ele todinho Agora só falta lançar outro Hello Neighbor Ah é! Eu já ia esquecendo Se você não viu Então corre lá pra ver Tá no canal Família Buxiganga Gamer Vou continuar vendo Cuida aí menina Ele vai te pegar Hello Neighbor Se você tivesse aqui Você nunca conseguiria me pegar He 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 E você também hein policial Aquela fase que eu tava na casa do Hello Neighbor Eu fiquei com uma torrada de você policial Hã? Essa não é minha casa? Eu tô me sentindo uma pessoa de verdade Hã? Hã? Era você que tava jogando o jogo Eu não acredito O jogo é 3D? Que legal! Nossa! Que top! Parece que ele tá até na minha casa Hã? Que legal! Hã? 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 Não! Era de verdade Hã? Perupinha Vem cá Vem cá Vem cá Você nem falou que queria que eu visse Pra sua casa Hã? 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 Sai, mano Hã? Hã? A vida é alta Eu posso ser atingido Hã? Hã? Vem, 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 vem! Foco! Alguém me ajuda! Oi, ele tá vindo! Ai, eu tenho que me preocupar com ele aqui dentro de casa. Eu achava que era tipo alguma coisa 3D, mas é ele de verdade! Peraí! Eu que sou o vencedor de Hello Neighbor 2. Quer dizer, de todos os Hello Neighbor. Então, eu vou expulsar ele daqui e os jogos começaram. Ai, minha voz ficou rouca. Cadê ele? Não acredito aqui! É a vida real! Realmente eu saí de dentro do game! Vou dominar essa casa também como todas as outras que eu já dominei. Ele pode ter vencido o Hello Neighbor 2, mas na casa dele eu tenho todo o poder. Vem comigo! Gente, cala um pouco que ele tá vindo! Olha! Agora ele vai conhecer meu amiguinho! O que é que você gosta aqui? Vou lá! Cadê ele? Ah! O que tem ninguém nessa casa? Ele tá tentando me enganar se esconder de mim! Cadê ele? Sabia! Sabia! Ah! O que é que você gosta aqui? Ah! É com isso daqui que você tá tentando de caça! Vem cá! É hora de te colocar no porão! Ah! Venha! Venha comida! Ah! Venha! Meu pé! Meu pé! Não, 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 não. E o teletransportou o que é necessário, não troca tudo desse jeito. Opa! Que outro! Opa! 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 Eu tô sendo mais enganado que tudo! Parece que eu nunca vou conseguir achar ele! Opa! Na hora eu vou achar ele! Opa! Opa! Eu tô ouvindo barulho! Opa! 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 Parece que eu ouvi um barulho. Eu acho que tem alguém. Quer dizer, não tem ninguém aqui não, eu acho que foi embora. Eu não sei fazer, eu não sei fazer, eu não sei fazer. O que eu posso fazer? Tenho uma ideia. Não, não, o controle não. Acabou pra você. Não, não. Não. Toma Hello Neighbor, nunca mais volte na minha casa. Ah é? Pessoal, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau. Acho que agora em vez de família Buxiganga, vou assistir Lucas Asconcelos. Ai, ai.